Bosque das Gameleiras, condomínio fechado. Nunca foi tão fácil realizar o sonho de morar em um condomínio fechado de casas com toda tranquilidade, segurança e pelo preço do Minha Casa Minha Vida. Uma grande oportunidade, casas de dois quartos em condomínio fechado com área de lazer e a cinco minutos do centro. A entrada é facilitada pela construtora e você pode usar o seu FGTS. As obras que estão em andamento, vai deixar passar? Empreendimento R Freitas, ligue 3236 5566. Empreendimento R Freitas